Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre alguns erros que você nunca deve cometer em busca de um relacionamento. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na e-book de informação, vários links, sendo que um deles é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você perdeu. É muito comum a gente cometer alguns erros aí no afã de buscar um relacionamento. Um dos erros é você estar com uma pessoa por medo de ficar só. Então tem gente que não consegue ficar sozinho ou sozinha. Ela sempre tem que ter ali, nem que seja um embuste do lado, né? Porque ela acha, no imaginário dela, que uma mulher tem que estar ali com alguém para validar inclusive a existência dela. Não consegue ser feliz com ela mesma. Gente, uma das regras primordiais para você ter um relacionamento saudável é você ser feliz com você mesmo. Se você não conseguir ser feliz sozinha, não adianta buscar a felicidade no outro, porque isso só vai trazer frustração. Então aprenda a gostar da sua própria companhia. Não tem coisa melhor do que você fazer algumas coisas sozinha, ir ao cinema sozinho, ir a um teatro sozinho. Sabe, é tão gostoso. Fazer uma viagem sozinha, gente incrível. Você tem a oportunidade de conhecer outras pessoas muito legais, de conversar. É muito importante que você se sinta completo, sabe? Você mesmo se ame, se valorize, reconheça as suas qualidades, seus defeitos. Curta ficar com você mesmo. Gente, vamos praticar o amor próprio. Não tem que ser algo falado só da boca para fora. Tem que ser algo vivido, né? E é muito importante que você tenha este aprendizado. Porque senão você vai ficar só com embuste atrás de embuste para não ficar sozinha. É aquele dedo podre. Nós vamos ficar com esses caras que muitas vezes te fazem mal, mas você está ali, né? Porque não pode ficar sozinha. Então esqueça isso e viva a sua vida na sua completude, na sua interesa com você mesma. Buscar uma relação porque os amigos têm alguém, né? Então você não quer ficar sozinha do rolê. Você se importa muito com a opinião alheia, né? Tem muita gente que também não contribui, que fica enchendo o saco, perguntando E aí? Quando vai namorar? Quando vai casar? Quando vai ter filho? Enfim, gente, ninguém paga os seus boletos, ok? Ninguém tem que ficar cuidando da tua vida. Você não tem que ficar com alguém para mostrar socialmente para os outros Que você é uma pessoa que tem ali alguém do seu lado. Besteira! Para! Seus amigos são seus amigos, você é você. Na hora certa você vai encontrar um cara bacana. Mas não tem que ficar com ninguém porque outros estão com alguém, entende? Nada a ver. Buscar uma relação para dar troco no ex. Isso é muito comum, né? A pessoa nem gosta de quem está ali ao lado dela Mas só para fazer inveja no ex, raiva no ex, nervoso no ex A pessoa está ali com outra pessoa. Nada a ver, né? Então, ex deixa para o passado também Você não tem que ficar mostrando nada para ninguém E esteja com alguém, de fato Quando você se sentir atraída, quando você quiser Até porque a gente tem que ter responsabilidade emocional E não deve ficar brincando com os sentimentos dos outros, né? Sem falar que é uma perda de tempo, né? Ficar com alguém por causa de outro alguém Que babaquice! A próxima é fingir ser quem você não é Quando você finge ser quem você não é Você nega a oportunidade ao outro De te conhecer de verdade E, gente, uma hora a casa cai Não adianta A farsa, ela não dura forever E ainda se durar com a graça disso De você fingir ser quem você não é A gente precisa ser autêntico Quanto mais autêntico Mais a gente chega no núcleo do nosso ser E a pessoa tem que gostar de você do seu jeitinho Sabe? Incluindo suas qualidades, seus defeitos Tudo, faz parte É um pacotão Então para de querer ser quem você não é Seja você mesma Se assuma na sua completude Na sua interesa Ame-se Sabe? Eu acho que quando a gente se ama A gente quer mostrar quem a gente é Porque a gente ama o que a gente ama E se amar não é ser uma iludida Se amar é também reconhecer as suas fraquezas Seus pontos fortes Melhorar aquilo que você considera que precisa ser melhorado Tudo isso, gente Quem está do seu lado também vai entender Porque é ser humano Faz parte da humanidade Fingir que gosta de certas coisas para criar empatia Eu me lembro de uma história de uma amiga minha Que ela acabava gostando do estilo musical da pessoa com quem ela estava Então vamos supor O cara era roqueiro Ela virava roqueira Era sertanejo Virava sertanejo E era muito engraçado Porque assim Você acaba Suprimindo a sua real personalidade Os seus reais interesses Os seus reais hobbies Em prol do outro Não tem nenhum problema você gostar de sertanejo Se o cara gostar de roque Se ele gostar de você Ele vai gostar de novo De você Do jeito que você é Então você não precisa fingir que gosta de alguma coisa Só para criar empatia Tem que jogar real Vamos supor Você vai na casa Sei lá Da sua sogra E ela faz estrogonofe Você odeia estrogonofe Você vai fazer o que? Vai comer estrogonofe só para agradar? Não Fala Olha Eu curto um estrogonofe Vou comer um arrozinho só Se tiver alguma banana Você enfia a banana lá Não sei Dá um jeito Mas seja você mesma Entende? Não fica querendo fingir as coisas para agradar o outro No final você que é a maior prejudicada com isso E a gente precisa entender isso Que existe um limite Não fique tentando agradar demais o outro Para que isso? Você tem que respeitar você Porque você agrada demais o outro Chega um momento que você acaba ultrapassando o limite do respeito a você mesma Do auto respeito Então se respeite em cima de tudo O último, mas não menos importante É quando a gente começa a idealizar demais o parceiro Então a gente começa a projetar no outro aquilo que a gente quer que ele seja A gente acaba forçando a barra para que o outro se enquadre naquele perfil que a gente imaginou E às vezes não é nada disso A gente fica romantizando demais as coisas A gente fica idealizando, imaginando demais Veja as coisas de uma forma mais clara Não fica idealizando tanto o outro Tente neste primeiro momento ver com o filtro mais real Analisando as virtudes, os defeitos do outro Sem projetar no outro coisas suas Desejos seus, vontades suas Porque isso não dá certo Não tente também mudar o outro Não tente se fazer de cega para as coisas que você está observando Tem muita gente que vê já alguns sinais Fala, ah, mas depois vai melhorar Ah, mas ele fez isso porque estava nervoso Não estava num dia bom Cuidado com essas coisas Não vamos romantizar aquilo que não tem que ser romantizado E nem idealizado E você de casa? O que você achou deste vídeo? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou deste vídeo Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no Youtube E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique você já estará inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão, mais um beijão bem grande Nesse seu coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau 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 Tchau